Então se liguem só naquele desabafo básico do Denilson depois do jogo da seleção, em que muita gente está a dizer que, sinceramente, sem Vinícius Júnior, seis pontos foram ganhos, foram merecidos, e a seleção está no lugar onde queria estar desde o princípio. Quero saber a tua opinião nos comentários, se concordas com essas dicas, se concordas com o Denilson e com a mídia brasileira. Se liga só nisso. Na partida contra o Chile, como ontem diante da seleção peruana, ele conseguiu fazer gols, assistência. É um jogador que, nós comentávamos aqui, vive uma fase absurda no Botafogo, protagonista total, e na seleção brasileira, mesmo sem ser titular, cavou o seu espaço ali junto com o Igor Jesus. Essa disputa é até a Copa do Mundo, Leirão, vai ser dessa forma. Os jogadores que vão ter oportunidades, o caso do Luiz Henrique está aproveitando, o Igor Jesus, que no primeiro jogo aproveitou, acho que o Vanderson deveria ter aproveitado um pouco melhor a oportunidade, porque seria um fato novo, um pouco mais de intensidade pelo lado direito, e eu acho que ele ficou muito preso ali como realmente um lateral, e isso a gente já tem com o Danilo, então acho que o Dorival esperava uma atuação diferente, mas no campo ofensivo. Um primeiro tempo muito lento, achei o Brasil muito lento na troca de passes, a seleção peruana, a cada tiro de meta, a cada lateral, a cada bola parada, a cada falta, demorava ali, sei lá, dois, três minutos para cobrar, então foi arrastando o jogo até o momento do pênalti. Não tem, acho que, discussão, né, o pênalti, a bola na mão ali. Não tem discussão, é como o Ostoic demorou tanto para marcar o pênalti, ele insistia que tinha, ele falava peito, mas que peito, não pegou no peito, não é? Aí depois ele vai lá, o VAR chama, ele revisa, não tem como não marcar esse pênalti. E aí ele dá três minutos só também, né, do... Sim, seis minutos de paralisação e só a metade ele acresce. E aí, pós o gol do Rafinha ali, aí a gente vê uma seleção diferente, a gente vê a seleção mais leve, com a camisa da seleção brasileira, aí o Luiz Henrique, a gente estava falando aqui, né, que a seleção peruana, ela não trocou o lateral esquerdo, né, então você tem o Luiz Henrique e entra novo, fisicamente é um... Cara, o cara é um touro, é muito bem preparado, você vê que ele leva vantagem, faz o cruzamento, assistência, então o segundo tempo foi melhor. Não está, enfim, o Rafinha falou, né, está tomando longe da perfeição, mas eu acho que essa data FIFA nesses dois jogos, a gente falava antes de acontecer os dois jogos, que eram dois jogos para somar seis pontos, e aí o Brasil conseguiu somar esses seis pontos. Tem vários pontos aqui para a gente abordar da seleção, mas eu gostei da dupla, Bruno Guimarães e Gerson. Acho que o Gerson, inclusive, na próxima data FIFA, se mantiver esse nível, pode pegar o lugar do Paquetá, caso o Paquetá seja considerado ainda como segundo volante. Apesar que o Gerson vai fazendo várias funções do Flamengo, jogador mais versátil e regular, na minha opinião, na temporada do Flamengo. Agora, interessante também o golaço, Andréas Pereira, o vôleio Alabebeto, que você jogou com o Alabebeto. Alabebeto, foi um golaço. A gente está falando dessa jogada aí, porque a seleção peruana não troca o lateral, então ele está mais cansado, até porque o Savinho, apesar de o Savinho também mais um jogo que ele não consegue se destacar, principalmente na jogada individual, o Luiz Henrique... Sofreu um pênalti, né? É, aí o Luiz Henrique faz um pênalti duvidoso, na minha opinião, do Savinho. Ah, é? É, eu achei um pênalti meio duvidoso, mas não importa, importa porque o Brasil venceu e venceu bem. Foi rápido o árbitro para marcar essa penalidade a outra, não? É, eu achei meio duvidoso, assim, mas aí você vê a jogada individual, você vê o movimento do Andréas, a confiança, ele fala que quando ele vê a bola saindo, ele só posiciona o corpo para executar o vôleio Alabebeto. A imprensa já falou, ah, poxa, mas a seleção peruana, mas eu acho que a gente estava criticando tanto o desempenho da seleção, óbvio que dá para melhorar, tem margem para melhorar, venceu uma seleção que veio para se defender e tentar um contra-ataque, mas foi importante a vitória, foi importante você subir na tabela, na classificação, e vamos ver se daqui para frente a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Agora, foi uma data FIFA das eliminatórias sul-americanas, especialmente com muitos gols, essa rodada com goleada da Colômbia, goleada da Argentina, goleada do Brasil, seleções que a gente espera muito, a Argentina mantendo a batida, não é? Ganhando duas Copas América, né? E depois a Copa do Mundo, o Brasil se recuperando, a Colômbia encantando com o futebol bem envolvente, bem jogado, ofensivo, então dá uma esperança de que os times da América do Sul possam ter uma boa participação na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México, Canadá, enfim. Se eles jogassem igual eles jogam com as outras seleções, entre elas, se jogassem contra o Brasil da mesma forma, facilitaria a vida do Brasil, mas infelizmente, eles ainda respeitam o Brasil, então eu vejo como bons olhos, quando um time vem fechadinho, tentando explorar contra-ataque, isso mostra o respeito com a seleção, por isso que a gente cobra tanto essa personalidade, essa intensidade que o Brasil precisa mudar durante esses jogos que enfrentam seleções que se defendem bem. Ah, mas eu acho que essa renovação está acontecendo já com... É gradual, né? Aos pouquinhos você vai fazendo as trocas, mas já não vamos ter mais na próxima Copa, por exemplo, o Thiago Silva, que tem sido uma peça fundamental, o Casemiro não vai estar mais, ali na frente, me ajuda, Bruno, tem vários jogadores que já não vão mais, os próprios laterais, você já vai, pode ter uma renovação por ali, quem mais? Atacante, tem muito atacante bom que vai entrar, o Pilar dos Tovares, um que eu cito também é o Martinelli, que já estava na Copa. E a novinha, a novinha. Muito bom também. O Pedro. Pedro, se recuperar, né? Tem. Não tem, mas eu acho que essa renovação vai ser natural, sabe? É realmente natural. Como ela começou já com o Tite, como na seleção já tínhamos alguns desses jogadores, então vai ser menos perceptível. Não sei se alguns nomes novos vão aparecer, mas acho que a seleção já está tendo essa natural renovação, né? Com o passar do tempo, pelo menos três titulares básicos que a gente tinha nos últimos tempos, já não estarão mais por lá, né? Já não estarão mais com a seleção brasileira. E outra, é bom ver também, cara, a torcida do Botafogo aí, eufórica, que o jogador do Botafogo decidiu de novo. Eu gosto dessa identificação. Eu odeio quando você tira jogador do clube para a seleção brasileira e as competições não param. Porque aí eu acho um absurdo. É um absurdo desfalcar o Botafogo, é um absurdo desfalcar o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Internacional. Um absurdo. Mas o jogador, ele sonha com a seleção. E o torcedor, ele ganha uma identificação maior se tem o jogador do clube dele na seleção brasileira. Então, eu enxergo que possa haver essa renovação. Você acha, Bruno, que dá para fazer um Brasil muito forte com esses jovens para a Copa do Mundo de 2026? Ele jogou contra a Inglaterra, fez gol. Jogou contra a Espanha, fez gol. Jogou contra o México, fez gol. E na Copa América, ele deveria, por justiça, por merecimento, começar a Copa América sendo titular da seleção brasileira. E não foi. O Dorival, nesse ponto, ele tem muita responsabilidade nisso. Porque as vezes que ele dá chance para o Henrique jogar, é só roubada. Só na roubada. O Henrique jogou contra o Uruguai, o Henrique jogou contra o Paraguai, depois um péssimo jogo aqui contra o Equador. Aí foi lá, aqui ele deveria ser titular. Lá contra o Paraguai, ele foi titular. Num péssimo jogo, o Brasil perdeu. Enfim, o Henrique, não é que ele perdeu o espaço. O espaço que ele mereceu não foi dado a ele, na minha visão. O espaço que ele merecia foi na Copa América, que por justiça, ele deveria sair jogando na Copa América, deveria ter, na primeira partida, já foi Costa Rica, foi 0x0, deveria ter sido titular da seleção brasileira, e não foi. Agora, gente, agora o Igor Jesus chegou, jogou bem as duas partidas, e o Henrique vai continuar sendo convocado, mas se ele não teve chance na hora que ele estava merecendo mesmo, de verdade, agora ele vai ter menos ainda. Mas eu acho que vai continuar sendo convocado. É um jovem que merece fazer parte do grupo, porque é um jogador que tem talento, sim. já mostrou isso, e é um cara que está em pleno desenvolvimento. Está lá no Real Madrid, o melhor time do mundo, está treinando, entra nos jogos, faz gol, está amadurecendo. Foi o cara que chegou lá entre Rodrigo, Vinícius Júnior e o Henrique, foi o cara que foi aproveitado mais rápido no time titular do Real Madrid. Então, eu não discuto a condição do Henrique dentro da seleção brasileira. Mas vejo hoje, na minha visão, o Igor Jesus na frente.